Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um abrindo caixa, o unboxing deste canal. E o escolhido para hoje é um jogo que já tem um aninho, dois aninhos, mas é sem dúvida um jogo que é muito adorado por todos os Eurogamers e refiro-me a Maracaibo. Este então é um jogo do Alexander Pfister, da GameMap e da Capstone Games nesta versão em inglês. Portanto, este é um jogo que, como já disse, é um jogo muito conhecido como um tema colonial, de piratas, de Age of Sail, que sem dúvida teve e tem muitos adeptos e muitos fãs. É um jogo para um ou quatro jogadores, também uma das razões é o modo solo que este jogo tem e dizem que está excelente. 12 ou mais anos de idade e dura 30 minutos por jogador. Vamos então ver a traseira do jogo. Este então é a traseira do jogo, tem o nome, tem novamente aqui os dados, tem a falar aqui da Solo Variant, tem então um look do jogo em ação e uma espécie de explicação do que é o Caribe do século XVII. E vamos abrir a caixa. Começamos aqui com o que parece ser, exatamente, uma folha ou folhas de ajuda, uma folha de ajuda, sobre o transtructure e o combate e as várias cartas e os vários ícones presentes. Neste jogo, temos saquinhos, como sempre cartas, vamos deixar para o final, vamos começar como é, com o livro de regras, que é ainda grandinho. Temos aqui os vários componentes, o setup do jogo geral, o setup do jogador, temos um gameplay, como é que se joga, as ações principais, mais ações, mais ações, as ações de vila, as ações de vila, as quests, mais ações de secundárias, os bónus, o scoring, o final score, o final do jogo, os upgrades, cartas, Mais cartas, explicação das cartas, mais a explicação das cartas, as quests, a versão de solo, a variante, o gameplay, Final do jogo solo, os vários ícones das várias cartas, a iconografia, os vários edifícios, as várias carreiras do jogo, a história e as cartas de história, Não é sempre dúvida, um jogo, com muitas regras. Então, vamos então aqui ao, à madeira, temos aqui tokens, temos aqui tokens, mais e-cubos, e mais tokens hexagonais, com azuis, Portanto, mais tokens, vamos colocar aqui, mais tokens, mais tokens de madeira, estão eles, com os vários tokens, mais madeira, uns cubos maiores que aqueles, Temos aqui, e de cores diferentes, portanto, e temos aqui uma espécie de, outros tokens amarelos, que são diferentes, Têm-se um, assim, um escudo, e agora, um escudo, e mais aqui uns, uns trabalhadores maiores. Temos aqui, mais trabalhadores, mais pequenos do que aqueles que estavam ali, e temos também barcos. Têm aqui barcos, temos aqui então, um barco, em várias cores, e temos aqui então, os trabalhadores, mais pequenos. Temos aqui, temos aqui, o que parece ser, talvez, uma correção qualquer, talvez, deve haver aqui, uma forma, uma coisa para corrigir o borde. Portanto, começamos então, com o cartão, temos aqui, o que parece ser, aqui os, os tabuleiros de jogador, dinheiro, uns tokens, aqui certamente para colocar no, um token dentro para colocar no tabuleiro, para haver aqui uma mudança. Temos mais cartão, temos tokens, aqui mais mudanças no tabuleiro, como podes ver aqui, e mais tokens, e mais mudanças no tabuleiro, agora mais na ilhas, do que no mar. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dois tabuleiros de jogador, e aqui o que parece ser, uma mudança, aqui de, pois, está aqui o erro, é que este aqui devia estar de 200, e está a sair, portanto, tem ali aquele, aquele autocon, para muito fazer esta mudança. E temos aqui, temos aqui mais, o tabuleiro de jogador, sem dúvida, é grande, é muito bem, tem o seu tamanho, tem aqui o seu tamanho, tem aqui o seu tamanho, aqui a parte das caraíbas, aqui em baixo, mapa das caraíbas, e temos aqui vários tracks aqui em cima, e também um track de pontuação à volta. E agora, vamos às cartas, temos aqui as cartas, cartas de personagens, de vários personagens, vários personagens, tem N cartas, cartas de vários personagens, com várias habilidades, e agora já são cartas de locais, em partir daqui, cartas de locais. Mas também temos aqui, continuamos aqui, temos cartas de personagens, mais cartas de personagens, mais cartas de personagens, cartas de locais, parece que não há, não há uma diferença, entre cartas de personagens e cartas de locais, também verificadas por aqui, por a traseira. Vamos continuar com mais cartas, personagens e locais, com o mesmo fundo para adicionar aquelas que já estão ali, mais cartas e esta aqui tem uma traseira, ou melhor, aqui um rebordo diferente, esta tem um rebordo castego e esta tem um rebordo cinzento, portanto vamos ver, tem fundos diferentes já, portanto são coisas diferentes, e estas também com certeza são diferentes, como podem ver, é o jogo solo, está aqui solo A, portanto isto é as variantes, solo, portanto esta é para a variante solo, solo A, solo C, e temos outra coisa, appointed admiral, temos aqui também, talvez também para a variante solo, e temos aqui o último baralho, vamos ver, isto é então mais cartas, temos aqui Kidnap, portanto isto parecem ser aventuras, capítulo 1, capítulo 2, portanto são aventuras, isto é como se fossem missões, portanto freeing the doctor, portanto isto vão ser missões, etc, etc, portanto vão ser missões, o que é que elas vão acontecer, o que é que elas vão dar, e por cada um temos missões, temos missão 1, há missão 89, portanto sem dúvida, N, N missões aqui, sem dúvida 89 missões, que para fazer isto tudo deve demorar um tempo, e elas devem vir sempre diferentes, bem, então este é o jogo, e todos os componentes, sem dúvida, muito interessantes deste maracalho, e porquê que eu estou a fazer isto? Porque este vai ser sem dúvida um jogo que vai acontecer nos meus Board Games Herald a jogar solo, este jogo eventualmente vai ser jogado solo aqui no Board Games Herald, portanto fiquem com atenção nisto, entretanto, espero que tenham gostado aqui destes componentes super giros, super interessantes, com montes, montes de conteúdo deste maracaibo do Alexander Vista, até então ao próximo vídeo. Tchau